Fala meu povo, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Fernando aqui falando com vocês. Tô aqui no cemitério do Morumbi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, né? Hoje vi aqui homenagear uma grande pessoa da nossa época, que nos deixou há pouco tempo atrás, até não faz tanto tempo, mas uma pessoa muito conhecida aqui do país, o Clodovil Hernandes. Ele foi um grande estilista, um grande apresentador de TV, uma pessoa notória no nosso meio. Ele está sepultado aqui no cemitério do Morumbi. Novamente falando pra vocês, local aqui, o sistema americano de sepultamento, onde tem essas plaquinhas no chão, né? Cada plaquinha corresponde a uma família, né? Corresponde a alguma pessoa que está aqui sepultada. Eu tô aqui na quadra 8, setor 3, aqui no cemitério do Morumbi, aqui ó, deputado do Clodovil Hernandes. Eu falei que ele foi um grande estilista, também um grande apresentador de TV. Talvez ser o grande trabalho, o último trabalho dele, ele foi deputado, né? Aqui por São Paulo, Clodovil Hernandes, conseguiu bastante votos. Uma pessoa muito admirada, uma pessoa muito ética, muito séria, né? Uma pessoa que nunca precisou levantar bandeira de subsexualidade, nada. Uma pessoa que realmente foi... Eu acompanhei ele algumas vezes na câmera. Uma pessoa que tinha pensamentos éticos, pensamentos sérios, coisa que falta muito hoje na nossa política, né? Pessoas que realmente façam a diferença, que pensam pelas pessoas que colocaram eles lá. E fica aqui o meu registro, o meu carinho, a minha admiração. Gostava muito do Clodovil, da forma de falar. Uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa ética, moral. E fica aqui o nosso carinho, a nossa admiração. Enquanto tiver as lembranças dessas pessoas, elas não partirão, né? Ele tá aqui hoje descansando, porém, as suas lembranças nos farão lembrar como se estivessem presentes sempre. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, como eu disse, né? A família também, a família Hernandes aqui, do nosso nobre deputado Clodovil Hernandes. Se você gostou do vídeo, você se recorda, você gosta dele, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você é novo. Vamos fortalecer o seu canal. Obrigado a todos por estarem aqui mais uma vez. Eu agradeço o carinho de vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui do canal. Ative o sininho para receber o próximo conteúdo. Aquele abraço. Tchau, tchau.